Sonhos em Movimento é um documentário filmado sobre uma peça de Pina Bausch, com Taktov, que inicialmente foi feita em 1978 para sua companhia. Posteriormente, esse trabalho foi encenado para a terceira idade, não necessariamente com bailarino, e nessa versão com adolescentes. O curioso desse trabalho é que ele traça um arco da Alemanha após a Segunda Guerra, na infância de Pina Bausch, para uma Alemanha atual que convive com os conflitos das diversas etnias que coabitam essa terra tão específica, que se volta para questões humanas das mais diversas. Legenda Adriana Zanotto E aí